Música As comemorações do 40º aniversário do 25 de Abril em Montalogue tiveram um programa grandioso como foi prometido. Começaram quinta-feira, dia 24, à noite, no Auditório Municipal com o concerto do Grupo Folk Realojo, um grupo de música popular portuguesa onde a variedade de instrumentos tradicionais tiveram presentes, desde a sanfona, passando pelo cavaquinho até à gaita de folos. Um borrosão, com o seu grupo a animar a noite, que apesar da afluência não ser muita, a qualidade e o ritmo apresentado pelo Grupo Realojo animou os presentes, onde não faltou no repertório algumas canções de Abril. Orlando Alves, no balanço das atividades, aproveita para falar da pouca participação dos jovens nesta celebração, mas também na falta de envolvimento em algumas atividades em Montalegre. Vergonhosamente, e eu tenho que dizer as palavras, onde vergonhosamente a juventude de Montalegre não comparece, alheia-se destas coisas, não é correto. O 25 de Abril e o futuro é feito por todos nós. Eu não posso esquecer que estou há 17 anos num coro em Montalegre, que nestes 17 anos nunca houve um jovem que se integrasse no nosso coro. É sinal que alguma coisa está mal. É sinal de que nós estamos a fugir às nossas responsabilidades. E, portanto, é esse o medo que eu tenho. É o medo que nós não saibamos ainda, não estejamos ainda suficientemente preparados, para pensar que um Portugal que nós reclamamos, não são os de Lisboa que vão fazê-lo, temos de ser nós todos os dias a fazê-lo. Esta é a oportunidade de pensar essas coisas todas e, sobretudo, pretendia e gostaria muito que a comunidade montalegrense, particularmente os jovens, quando há a oportunidade de se oferecer espetáculo de qualidade, deixem o conforto do sofá, deixem, digamos, o convívio, atrasem, melhor dizendo, atrasem por um momento o convívio dos bares, porque eles estão certos, estão cá todos os dias. Ontem tivemos um espetáculo grandioso e que não foi participado. Obviamente que a conclusão a que se chega é que temos de continuar a dar mais espetáculos de qualidade para que o povo sinta a diferença entre aquilo que realmente tem qualidade e aquilo que é pimba. Na manhã de sexta-feira, as celebrações deram oficialmente início. Começou com a habitual alvorada de morteiros e a roada pelos ex-preiras nas artérias principais da vila. A concentração de individualidades locais, banda de parafitas, ex-preiras e público em geral, puderam presenciar o hastear da bandeira com guarda de honra pelos bombeiros voluntários de Montalegre e Salto. Depois do protocolar ter finalizado, foi no Salão Nobre dos Passos do Conselho que decorreu a sessão soleno comemorativa, onde o Presidente da Câmara Municipal e todos os partidos políticos com representação na Assembleia Municipal fizeram a sua intervenção para celebrar esta data histórica de Portugal. Todas as intervenções podem ser visualizadas na íntegra no nosso canal. Somos um país imigra desde os anos 60. Com a particularidade de passados estes anos todos e ainda em democracia, não termos sabido criar condições para o regresso dos que tiveram que partir nas primeiras levas. Sinal claro de que falhámos. Vem ver o meu povo despejado em Champigny, dizia Manoel Alegre para um francês amigo, ao tempo em que este notável poeta vivia vigilado em Paris e que relata muito bem no seu livro O Canto e as Armas. Hoje, esse mesmo povo lá continua. Não mora, é verdade, nas barracas, como então. Mas lá continua a chegar todos os dias e a oferecer ao desbarato a vontade que tem de ser útil à sociedade e ao mundo. Eu gosto muito de Portugal, mas sinto que Portugal não gosta de mim. dizia-me que há dias um barracas, um barracas, um barracas, um barracas, um barracas. E o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, canto-la pilã morena. Canto-la pilã morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, canto-la pilã morena. Em cadernos de maldade, o povo é quem mais se vê. A Canto-la pilã morena, lembra que este momento serve para reunir os agentes políticos e ajuda a fazer uma reflexão sobre esta data tão importante. Tivemos, porventura, o momento mais, politicamente, pelo menos mais marcante do dia, que foi a sessão solena que ocorreu no Salão Nobre e onde todos os agentes políticos tivemos oportunidade de expressar ou fazer a leitura circunstanciada do trajeto todo o percurso feito até aos dias de hoje. 40 anos, são duas gerações, é um período de reflexão, embora eu pense que o 25 de Abril tem que ser todos os dias e a reflexão tem que ser constante. Mas estas datas de redondas têm sempre também um entusiasmo mais vibrante, mais intenso e é de facto a oportunidade para que se faça o balanço do muito que de positivo objetivamente o 25 de Abril consentiu, permitiu e se fez. Questionados alguns participantes presentes, onde estava no 25 de Abril de 1974, alguns estavam em Portugal, outros nas colónias, outros ainda não eram sequer nascidos, mas para todos esta data deve ser celebrada pelo significado que tem para Portugal. Foi muito bom, eu não estava cá nesta altura, mas gostei muito, toda a gente gostou. Estava numa fase a fazer estágio para a advocacia a uma quinta-feira na Pobla de Linhoso com o meu patrono, o doutor Tinoco de Faria e o meu irmão, advogado, portanto estávamos a trabalhar, digamos assim, quando recebemos a notícia, é meio da manhã e depois, pronto, acabou o trabalho e começamos a estar suspensos das notícias que iam sendo debitadas pela comunicação social, nomeadamente pela rádio. Estava na quema, eu vi na quema o 25 de Abril, pulei logo a pé e vinha para a rua todos. Foi a melhor coisa que aconteceu em Portugal. No tempo do Salazar aqui não andava sempre, e aqui o gajo de fora, é da pina, é da pina, não andava sempre a sair. Eu ainda não era nascido no 25 de Abril, nasci já em democracia, mas sou uma pessoa que gosto, por acaso é um tema que me interessa e já li bastantes coisas e vi tudo o que havia para ver sobre o regime antes de 1974. Olha bem, eu no 25 de Abril, em 1974, estava em Moçambique, andava na guerra, infelizmente. Estava em Torém, tinha 10 aninhos, era muito novo para estas coisas, mas já sentia que havia ali alguma mudança, algo estranho, algo que efetivamente eu não sabia o que era. Apenas por as conversas que sentia com os meus pais, porque os meus pais sim viveram, foram autênticos, são autênticos homens de Abril. Notava-se que havia qualquer coisa para mudança que as pessoas, pelo menos algumas pessoas, no caso dos meus pais, ansiavam. Quanto à reação naquele momento, aos receios ou incertezas disseram. Inicialmente, como todas as revoluções, digamos assim, há um período de suspeição, de ver como as coisas evoluem. E eu que tinha formação militar, aliás, tinha estado na guerra colonial, tinha sempre a suspeição de como é que as coisas evoluiriam. Seriamente, digamos, não haveria, digamos, um descambar para uma luta fratricida entre os portugueses. Mas depois, enfim, com a evolução, com a informação, tomamos consciência de que, ou pelo menos fui tomando consciência de que as coisas iriam caminhar num bom caminho, digamos. Foi um dia que, uma noite com muita emoção e com muita alegria, a partir do 25 de Abril. Porque o 25 de Abril foi um dia em que nós nunca sonhávamos que viesse tão cedo. Mas, felizmente, veio. Veio e, para mim, foi bom, para os meus colegas, porque, dali por pouco tempo, regressamos a Portugal, que se dizia a metrópole. Na altura, estava casado já e já tinha duas filhas e fomos para o Ultramar servir de carne para canhão. Felizmente estou aqui, mas ficaram lá muitos, muitos, muitos colegas meus. As quatro décadas de pó-revolução mereceram também um comentário. Olho como um tempo perdido, acho eu, que é a única coisa que me ocorre, porque poder-se ia, digamos, evoluir muito mais, poder-se ia fazer muito mais e não, digamos, paralisar e, de algum modo, frustrar todos os princípios com que sonhámos, na altura em que incluiu a revolução, digamos assim. Foi-se vivendo, pouco a pouco, com bastante liberdade, mas há muita gente que ainda goza com a liberdade, goza com o povo. Portugal teve uma grande transformação com o 25 de Abril e nós estamos agora a sentir um bocadinho, se calhar, do que sentiam os nossos pais, os nossos avós, que viviam antes de 74, aquelas dificuldades que eles tinham a nível de não terem direitos de... nós temos no papel, eu não posso queixar porque tenho emprego, tenho uma vida estável, mas a maioria das pessoas da minha geração têm muitas dificuldades e estão a partirem outra vez em vagas de imigração e estamos agora a sentir o que nós imaginávamos como o que seria antes do 25 de Abril, mas tenho um grande carinho por o 25 de Abril, gosto muito desta data e acho que muitas pessoas da minha idade que, por não terem vivido o pré-25 de Abril, que se calhar não valorizam um bocadinho os direitos que adquiriram pela luta dos seus antepassados. O maravilha, minha senhora, a maravilha, isto não há nada, nada, nada igual, a liberdade que nos trouxe foi tudo, agora há muita gente que não cumpriu, que não cumpriu, há outra que cumpriu e continuamos a ser, e a liberdade, 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 para mim está mal uma coisa, sabe qual é, é o roubo que se fazem, que fazem aos Estados, os grandes, são as alistas, já estão, roubam e ao fim não pagam nada, isso é um preso que não quer, mas o gajo roubou uma galinha, vai para a cadeia, isto é assim. Portanto, vivem o 25 de Abril, viria, não tenha dúvida nenhuma que é a melhor coisa que aconteceu pelo valor, a nós todos, a nós todos. É muito bom sempre recordar o 25 de Abril porque é realmente uma data que não podemos esquecer, é pena que realmente no contexto em que estamos hoje e a que nos levaram, o 25 de Abril esteja morto, infelizmente, não podemos dizer que os princípios que nortearam a revolução e depois o que se seguiu em 1975, em que eu participei em muitas atividades porque estava em Lisboa, esses princípios morreram efetivamente, não existe a igualdade, a fraternidade, nada desses princípios hoje são princípios que nos norteiam. Orlando Alves faz também ele um balanço dos 40 anos de democracia e aponta o dedo em várias direções, ao lembrar que a realidade do país atual não estaria na mente de quem fez o 25 de Abril de 1974. Mas não podemos passar ao lado da realidade triste que vivemos, de uma realidade que nos envergonha a todos e que envergonha particularmente todos quantos tiveram ao longo deste período também responsabilidades acrescidas. Dá a impressão que temos uma certa tendência para lavar a história, para branquear acontecimentos e dá a impressão que este estado de depressão coletiva, este estado de desorientação e de desesperança, dá a impressão que não tem protagonistas, tem protagonistas e nós parece que temos vergonha de dizer quem são, estamos com a vergonha ou com o medo de dizer quem são, porque se calhar alguns também nos tocam pela porta e pertencem ao nosso núcleo político, partidário e assim não construímos o futuro. Assim como eu tive a oportunidade de dizer na intervenção que fiz, assim se calhar estamos a criar condições para que daqui por meia dúzia de anos voltemos a estar outra vez na mesma situação. Não podemos ignorar nem esquecer que desde que se instaurou a democracia, quando se entregou o poder ao povo, quando se deu ao povo a capacidade de ser o povo a eleger os seus governantes, o povo escolheu também quase sempre mal, porque nós já caímos três vezes em bancarrota. Portanto, há protagonistas, uns têm mais responsabilidades efetivamente do que outros, mas o povo tem que se assumir e tem que saber que tem, quando exerce o seu direito de voto, tem uma responsabilidade muito grande entre as mãos e essa é a reflexão que falta fazer e este penso que é o momento oportuno e foi isso também que eu quis dar a entender na intervenção que tive. Estando também no programa o lançamento do livro de Edmondo Pedro, Um Combate pela Liberdade, não se chegou a realizar por motivos de saúde do autor. Para o final deste dia tão especial para todos, os momentos musicais pela batuta da banda musical para a Fita e do Grupo Coral de Montalegre, no Auditório Municipal, e João Afonso, com músicas do seu novo álbum, mas como não poderia deixar de ser, com alguns temas do seu tio José Afonso. O auditório foi pequeno para o número de pessoas que se deslocaram para assistirem a um espetáculo que foi igualmente histórico. As pessoas presentes puderam assim assistir e participar no espetáculo com o Espírito de Abril. Em cada esquina um amigo, em cadernos de igualdade, grãntula de lancureira, terra da fraternidade. João Afonso, sobrinho do carismático Zeca Afonso, falou do sentimento de cantar em Montalagre. Seria certamente emocionante em qualquer sítio, mas aqui foi para mim muito especial. O meu pai era de Trás-os-Montes e senti bastante a presença dele, sem cá estar. E naturalmente o meu tio esteve presente neste concerto, com as suas canções, mas emocionalmente também, porque senti, no meio do público, senti entre mim e o meu amigo Rogério. Quando cantávamos canções como o Redondo Vocábulo, ou Já o Tempo Se Habitua, ou a Utopia, ou o que faz falta quando cantávamos com as pessoas. Que influência teve o seu tio Zeca Afonso no percurso musical? Teve muita influência. O meu tio marcou-me profundamente como pessoa e, musicalmente, a minha cultura musical, digamos que é muito Zeca Afonsina. Mesmo o lado africano, que eu tenho meio híbrido, foi muito através dos alhealhes, os lá nos Chipangaras do meu tio, influenciou-me profundamente. E num dia como o de hoje, em que é importante refletirmos sobre os 40 anos da democracia e os valores que é preciso preservarmos, do respeito da democracia, principalmente os valores de humanidade que ele transmitiu, e foi muito importante o concerto de hoje. Por isso tudo. O que leva de Montalegre, João? Para já leva uma imagem, como diz uma canção minha do meu novo álbum Sangue Bom, que é o quieto momento. Houve ali um momento, um quieto momento em que eu retive, que foi chegar a Montalegre e dizer, como é que é possível eu não ter conhecido antes Montalegre? Voltarei em breve. Nem que seja para apresentar o meu trabalho novo Sangue Bom. Mas se não for dessa forma, voltarei certamente, porque fiquei embevecido, confesso, com a terra e também com as pessoas. Foi um prazer enorme estar aqui. Os espectadores, rendidos à qualidade dos intervenientes, opinaram sobre este serão. O espetáculo é realmente muito bom. Ouvir músicas do Zeca Afonso é muito bom. As músicas da Bada de Parafita também foram muito boas. O espetáculo foi realmente muito, muito bom. O espetáculo desta noite foi só espetacular. Tivemos os grupos da terra que, como sempre, estão muito bem. São brilhantes. E depois também o João Afonso, que nos contemplou aqui com músicas muito bonitas, músicas da ocasião, músicas que se enquadram neste dia, músicas que nos fazem recordar alguma coisa que existia relacionada com o 25 de Abril. E foi uma noite em grande, que terminou com a grande Labila Morena, com toda a gente a cantar, com toda a gente em pé, com toda a gente a aplaudir. Foi muito bom. Foi um espetáculo muito bonito. A finalizar, as comunações do 40º aniversário do 25 de Abril em Montalogre fechou-se com um chave de ouro, com a interpretação por parte da banda de música de Parafita, onde todos os presentes entoaram em coro a famosa Grande Labila Morena. Fica a esperança que Abril fique e perdure por muitos e muitos mais anos. Fica a esperança que Abril fique e perdure por muitos e muitos mais anos.